Olá, bem-vindos. Mais um novo desafio. Hoje temos uma convidada. Então, livre-vontagens. Estou aqui, sim. Sim, familiares que nos conhecem. É de livre-vontagens. O que nós dois vamos fazer? Espera aí, espera aí. Só um bocadinho de contexto. Nós ontem andávamos pelo Martinique. E nós encontramos os supermercados japoneses. Japoneses, orientais, indianos. Aquilo é uma coisa assim muito escondida. E nós, entretanto, decidimos trazer o quê? Doces orientais. E decidimos não ter só uma saudade a provarmos, mas sempre toda a cobeira. Só vem ficar mal a sermos saudáveis. Agora vamos começar. Temos quatro. Por isso, antes de mais, antes de mais, se alguém precisar, caso bem, daquela orientação, não sei se posso conseguir isto ou não, mas ninguém vai saber. Vai, vamos passar. Ok. Passemos à prova. Quero é começar por qual? Quais são piores? Eu estou curioso por este. O Red Bean Moshi. É? Acho que vai ser piores, portanto. E começamos a captar. Ah, vamos lá. Oh, doces individuais. Olha, engraçado. Achei tudo a dar uma coisa. Sim. Estava a dizer que não, mas acho que sei tudo a dar uma coisa. Não é um brinde especial que é para o João. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isto é para, o que é que diz? Nesse pão não gê. Nesse pão não gê. Nesse pão não gê. O sorvete de oxigênio. O que é que diz? Mas é um desafio, João. Será que se eu comer isto fique sem oxigênio? Desafio. Desafio. Prova. 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 Prova real. Pronto, então vamos provar uma coisinha de vez? Sim. Dois e vai. Dois. Fecha estranho. Vamos provar? Vamos. Dois. Não. Não. É muito bom. Pô, está com muita hora. O que diz? Está com uma terra. Não. Estou provando especial. Terra com feijão. Não. 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 Mas não tem nada a ver com a imagem, não tinha nada visto, nem era branco, era castanho. Parece existente. Acho que... Nunca mais sim. Nunca mais. Foi para esquecer. Foi para ir 2 euros e tal. Qual é que era para pegar agora? Eu acho que vamos ao de Moa. Sim. Moa bem com a Asperger. Acho que não tínhamos gostado, não é? Espero bem que esteja. O homem é verde. Este é assim. E a pessoa chega aqui. E depois de começar a trincar um bocadinho ele começa a sentir o sabor a melua. Depois de conseguir ela a feijou. Não. Há uma melua velha. É. Uma melua velha. Uma melua que é as velhas do Japão. Acho que se esqueceram. Acho que se esqueceram. Acho que se esqueceram do tipo do açúcar. Acho que já foi melua e já foi doce. A coisa aí depois de embalar a barbáquia. E a gente tomou o mirro. Mas está, deve estar ótima. Falta um ano para acabar. Mais um ano. Não é melhor? Vou andar para vencer. Gostou-me de não estar nada com a imagem. Vamos estar quase a cheiro ao povo. Ai que bom. Mesmo assim, melhor que a terra. Com banhão. É. É um técnico. É igual vamos ao básico. Ou mais. Que delíte-se. Que clássico é esse? Nós esperamos que seja melhor. Que seja básico. Falei que é a melua. Não estou a ananás. É o sabor. Foi o sabor da melua que te entusiasmo. Estás a absorver o sabor. Ai. Se calhar que eu deixo as laranjas próximas. Talvez estejam mais no meio do túnel. Não. Estou a ananás. Estou a ser o fio? Pinapple. 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 Estou sustentando. É muito bonito. É um potato. Gostou lá? Sim. É um pinapple. É um pinapple. Estou a ser bem intenso. Estou a ser. Estou a ser. Estou a ser. Estou a ser. Estou a filmar-nos. Estou a ser. Estou a ser fantástico. Estou a ser. Estou a ser. Para ai que precisou de pinapple. Só que frio. Estou a ser. Estou a me tirar a boca. Estou a merda. Estou a me tirar. Estou a me tirar. Está me tirar. Estou a comer. Eu sei que vai para baixo. Enfimente. Ah ah ah! Ah ah ah! Sabes que é um gênio de 10 meses que está a filmar esta criança? Ah, 10 anos! Está à frente, está à frente! Está à frente, está à frente! Ah ah ah! Ah ah ah! Já já! Vamos provar? Já temos todos! Vamos provar pela segunda vez? Vocês é pela primeira, bem? Sim! Bem-vindo! É uma luma básica! É! Há já alguma coisa? É, é bom! Mas eu vou-as coxer? Deixem-me lá! Sim! É bem intenso! Deixem-me lá! Deixem-me lá! Deixem-me lá! Não se põe na boca a cada vez só! Não! Deixem-me lá! É uma luma básica! Deixem-me lá! Acho que vamos atrás! Mas tinha boas terras Que bom É incrível Esse é até que vem o O gomo Este é tipo Acho que está Estas pouco sobrares para ir 25 gramas O que é que é? É para eu contar o nosso O que é que faz? Parabéns Pareto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fácil Lakí Vai tomar as laranja? Estas também. Estas também. Eu vou tomar as laranja do caranás. Será o mesmo de 5, é melhor. Estamos muito, muito, muito mal e acabámos bem. É a conclusão, não é? Sim. Imagina o foguinho aqui da boa que ainda consigo sentir aquele trauma. E agora quem vai comer os outros? A pessoa só convidada. Despeço. Não te tira de estar a comer. Então, vá, até o próximo vídeo. Tchau. Gostaste? Gostei muito. Gostei muito. Nos dois primeiros. Até o próximo vídeo.